O Nupondo desta edição do Jornal da Nação aborda o envolvimento do governo na campanha para as eleições presidenciais. É evidente que esta é a primeira vez em que o Executivo se empenha da forma tão intensa e descarada no embate para a escolha do Presidente da República. Praticamente todo o elenco governamental tem estado de forma fervorosa ao lado de Carlos Veiga, candidato apoiado pelo MPD em todas as ilhas do país. O governo de José Maria Neves fez o mesmo em 2011, mas não de forma tão descarada. Há quem questiona se isso é eticamente aceitável. Quem não viu o Aldor exibindo a figura do Primeiro-Ministro, Ulisses Correia Silva, ao lado do candidato Carlos Veiga, Aldor exibindo a figura de António Monteiro, Presidente da UCIT. Aliás, a participação do Primeiro-Ministro nesta campanha começou antes, quando em inventou uma visita a São Tomé e Príncipe, onde se fez acompanhar de uma caravana que mais parecia uma falanja de apoio ao candidato que foi líder do MPD. Mas não é só isso. O Primeiro-Ministro tem estado quase que em permanência ao lado do candidato Carlos Veiga, principalmente nos bairros da capital, quase sempre transportado na sua viatura de funções, acompanhado de guarda-costas e com todas as mordomias inerentes ao cargo que ocupa. Na terça-feira, Ulisses Correia Silva fez questão de integrar a caravana de Carlos Veiga na sua ação de campanha em Santo Antão, tendo viajado às dispensas do erário público e com direito a guarda-costas, que também são pagos com o dinheiro dos contribuintes. Na Ilha das Montanhas, o chefe do governo afirmou que, enquanto cidadão, participa nesta campanha presidencial da Corpo e Alma, sem qualquer recurso do Estado, assim como os restantes membros do seu governo. Ora, os meios logísticos, nomeadamente os de transporte, segurança e outros elementos, são, sim, recursos do Estado, portanto, dos contribuintes. Um jurista interlocutor do A Nação esclarece que a participação dos membros do governo em ações de campanha a favor de uma candidatura presidencial não é ilegal, mas é eticamente reprovável e cita como exemplo. Se os membros do governo participam num horário normal de trabalho, se não estiverem de férias, isso significa que estão a receber o respectivo salário, enquanto estão na campanha de um partido ou a favor de uma determinada candidatura. Levantam-se igualmente questões do ponto de vista jurídico, que é a utilização indireta dos recursos do Estado. José Maria Neves não tem muito por onde reclamar da intervenção excessiva do governo na campanha de Carlos Veiga, porquanto, em 2011, se entregou também de corpo e alma a favor da candidatura de Manoel Inocêncio Souza, que tinha o apoio do PICV, partido que liderava na altura. O que fazer neste caso em que as eleições em disputa são as presidenciais, consideradas suprapartidárias e independentes, mas frequentemente assaltadas pelos partidos e, sobretudo, o da situação. Perante este cenário eticamente abominável, talvez seja a altura dos cabo-verdianos exigirem uma revisão do Código Eleitoral, para que se respeite o espírito da Constituição no que concerne à base das candidaturas presidenciais.